E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala Arthur e a gente vai falar sobre o Dragon Ball junto com o meu pai Especificamente o Dragon Ball Super, porque no vídeo anterior eu tinha falado que podia dar algum problema das idades da Bra e da Pan Pois é, eu acabei de ver, a gente acabou de ver no episódio 83 do Dragon Ball Super e a Bra não vai existir Essa criança nova que apareceu é a Bula, uma personagem que não existia na Dragon Ball GT Então acabaram de dissociar totalmente Dragon Ball GT e Dragon Ball Super Então aqui, a Dragon Ball GT, aquela saga nunca vai existir no Dragon Ball Super A gente só estava passando aqui para confirmar isso aqui para vocês, porque no vídeo anterior a gente comparou aquele bebezinho com a Bra Mas não é a Bra, é uma nova personagem até então inédita Mas a teoria aquela dos poderes continua, porque o Gohan quando nasceu, o Goku era muito forte, nasceu mais forte O Goten e o Trunks quando nasceu, o Goku e o Vegeta já eram o Super Saiyajin, então eles viraram o Super Saiyajin muito rápido A Pan, ela nasceu, o Gohan já era muito poderoso e a Pan já nasceu com poder Então a Bula nasceu agora que o Vegeta é o Super Saiyajin Blue Muito importante, vamos dar aquela força aí, tchau pra vocês Tchau